Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael de Matemática aqui da Sala do Saber, o melhor cursinho do Brasil, e vou trazer nessa aula a seguinte situação. Gente, eu vou dar dica pra vocês sobre a prova do Enem, tá? Dica sobre essa prova aqui, ó, Matemática e suas Tecnologias. 45 questões. O tempo médio pra resolver cada uma dessas questões, 2 minutos e 40 segundos. Ou seja, você tem que ser rápido pra resolver. É claro que alguns você vai matar de primeira, alguns você vai demorar um pouquinho mais, mas o tempo médio é 2 minutos e 40 segundos. Eu quero comentar, quero começar com uma dica, então não dá pra escrever aqui no slide? Eu vou começar com uma dica aqui do lado, no quadro, vem comigo, ó. Vamos começar assim. Geralmente, as questões mais elaboradas de Matemática, a gente vai ver isso. Ela tem um texto grande, tá? Um texto inicial grande. E aí tem a pergunta pequena. Então você tem que administrar o tempo, 2 minutos e 40 segundos por questão, então você tem que administrar o tempo. O que você vai fazer? Você vai ler essa primeira parte, porque tem que ler atentamente a questão. Mas o que vai pedir pra você fazer, o comando da questão, vai tá aqui na parte pequena. Ou seja, se você tiver que ler de novo, é essa parte pequena que você vai ler mais de uma vez, pra ver o que o exercício tá perguntando. Essa parte anterior que você lê uma vez só, você só volta nela pra pegar os dados que você precisa. E se precisa, eu posso afirmar pra vocês que essa parte aqui, você possivelmente vai ler uma vez só. E vai voltar nela só pra pegar algum dado. O que você vai precisar ler mais de uma vez, é essa parte pequena, onde vai tá a pergunta. Muitas das questões de matemática tem essa carinha. Fique ligado nessa dica, tá? Outra coisa importante, preste atenção. O esquema de pontuação, tá? É um algoritmo bem complicado. Mas cerca de metade das questões da prova, e eu fiz as últimas dez edições, doze edições aí, eu posso falar pra vocês que cerca de metade da prova são questões de fácil resolução. Se você consegue resolver essas questões de fácil resolução, você consegue mais ou menos a pontuação da metade. Como assim, professor? Mil pontos, você consegue metade. Quinhentos. E aí todas as questões de nível superior que você conseguir, é o que vai acrescentar na sua pontuação. Então pensa comigo, questão fácil já vai te garantir em torno aí de quinhentos, seiscentos pontos. O restante é o que você vai garimpar nas questões difíceis. E aí você gasta um pouquinho de tempo a mais pra fazer elas. Então façam as fáceis, depois vai pras medianas, e por último, se sobrar tempo, façam as difíceis, tá? Mas, prof, como é que eu consigo diferenciar fácil e difícil? É assim, ó. Leu, matou de primeira? Claro que é fácil. Agora você começou a ler. Começou a não entender o que você está pedindo. Ou então você olhou, você falou, ah, vou ter que fazer essa conta, essa conta aqui vai dar trabalho. Você já sabe que é difícil, não é fácil. Deixa pra depois. As fáceis, você vai olhar e vai falar, ah... Tá, professor, mostra o exemplo disso pra gente. Olha aqui do lado, vem cá, ó. Tem um exercício do Enem de 2009, tá? Era um cabo de vassoura, aí tinha um cabo de aço, com uma bola de metal. Brinquedo de criança. Acertar na cabeça de um, rebenta, né? Aí o que acontece? A criança roda essa parada, roda esse pedaço de madeira. E aí essa bolinha vai rodar, tá? Essa bolinha vai rodar aqui, né? Em diversas posições. E ele falava, ó, que sólido de revolução que esse brinquedo vai formar. Então pensa comigo, eu vou precisar fazer conta pra fazer isso ou não? É só pensar, que sólido que ele tá formando. Ele tá formando o quê? Tá formando um cone. Então a resposta era cone. Foi uma questão que você precisou fazer conta? Você já matou de primeira. É considerado uma questão fácil. Pensa nisso que eu falei. Agora imagina lá que o cara coloca uma urna com tantas bolas verdes, tantas bolas azuis, tantas bolas amarelas. Outra urna. Com tantas bolas verdes, tantas bolas amarelas, tantas bolas azuis. Outra urna. Aí você tira de uma urna, coloca em outra urna. Você precisa fazer conta, meu irmão. Você precisa raciocinar pra fazer a questão. Ela se torna uma questão que não é fácil. Pensa nisso. E aí vamos pra nossa revisão aqui. Vem comigo. Nem posso falar que é revisão. São dicas, tá? Dicas, dicas, dicas. E aí, pra essa aula de dica, eu selecionei um conteúdo que... Eu nunca tinha feito uma revisão pro Enem sobre esse conteúdo. Eu achei muito interessante, que é sobre funções. Eu, ao longo desses anos, eu tenho feito sobre geometria espacial, sobre estatística, sobre matemática básica, mas sobre função é a primeira vez que eu faço. E aí a gente separou algumas questões pra gente dar uma brincada, tá? Pra gente dar uma conversada. Então vou pegar a primeira aqui. E aí é uma questão do Enem de 2009, tá? Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate propôs pacotes para que os fregueses escolhessem o que seria melhor. O que acontece? Isso aqui você não lê mais. Tá? Era a parte da informação. Você não vai ler mais. O que você vai ler é aqui, ó. Então ele traz lá, pacote 1, taxa de 40 reais por show. Pacote 2, taxa de 80 reais mais 10 reais por show. Pacote 3, taxa de 60 reais para 4 shows e 15 reais para cada show a mais. João assistirá 7 shows e Maria 4. as melhores opções para a João e Maria são respectivamente os pacotes. Então seja, qual que é a parte importante da questão? Só isso aqui, ó. A de baixo. A parte de cima eu não leio mais. Só vou olhar para pegar os dados, ó. 40 por show. 80 no pacote mais 10 por show. 60 reais para 4 show e 15 a mais por show. A parte importante está só aqui embaixo, ó. Igualzinho disso lá para vocês. E aí eu falo o seguinte. Muitas questões do Enem são desse tipo aqui. Ele traz uma situação problema. Você tem que fazer uma continha e tomar a decisão certa. Qual é o melhor pacote? Qual é a melhor situação? Tá? Então geralmente é assim que acontece. Então eu vou começar pelo João. João assistir 7 shows. Tá? Então como é que seria a conta do João aqui, ó. O João. se ele comprar o pacote 1 7 show 40 reais cada show 280 reais. Tá? Agora se ele comprar o pacote 2 o que que acontece? 80 de cara 10 reais por show 7 vezes 10 70 mais 80 que foi a taxa fixa 150 reais. E o terceiro pacote 60 reais pra 4 show como ele foi em 7 faltou 3 15 por show a mais 3 vezes 15 45 com 60 105 Toma a decisão qual que é o melhor pacote pro João? O melhor pacote é o que ele vai pagar menos. Então no caso pacote 3 105 reais. Então eu tive que fazer a continha são funçõezinhas tá? E escolher a melhor opção no caso aqui pro João pacote 3. agora pra Maria como é que vai ser professor? Ó pacote 1 40 reais por show ela vai em 4 show 4 vezes 40 160 tá? Pacote 2 80 reais fixo mais 10 por show 4 vezes 10 40 mais 80 que é fixo 120 reais e por último pacote em 3 eu disse que era 60 reais pra cada 4 shows e se ela vai exatamente em 4 ela vai pagar 60 reais ou é óbvio que o melhor pacote pra ela também é 3 tá? E se pros 2 é 3 lá nas alternativas a melhor ideia é a opção E tá? 3 pros 2 ó então você fez a continha toda a continha e aí você tem que escolher a melhor opção tá? ó se você olhar aqui 3 pro João 3 pra Maria resposta letra E tá? Essa seria a resposta correta tá? Muito comum isso aqui te dá opções você faz a continha toma a decisão tá? Bom próxima questão deixa eu passar todas essas continhas que eu já fiz com vocês e vamos pra questão também do Enem de 2009 olha só perceba que tem desenhos tá? desenhos é muito comum é o tipo de questão que você vai ler e já chegar na resposta você vai ver que é uma questão de nível fácil muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo então já tem aquela substância ele vai aumentar para melhorar as defesas do organismo depois de alcançar o objetivo essa quantidade volta ao normal então tinha uma quantidade aumentou alcançou alcançou o objetivo voltou ao normal tá? essa informação você não vai ler de novo se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância há em si o organismo a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada pelo gráfico ou seja eu tenho que ver qual desse gráfico vai representar a situação do exercício então você vai analisar e vai eliminando as situações então vamos pensar aqui na A porque que não é A tem uma quantidade subiu e depois voltou só que voltou numa quantidade maior o exercício fala que é a mesma quantidade de antes então não é a letra A a mesma coisa acontece com a B tem uma quantidade subiu e ficou lá em cima não não é isso que acontece tá então também não é a letra B a letra C pode ser subiu e desceu pode ser já eu falo sobre ela a letra D subiu e desceu também pode ser agora a letra E desceu depois subiu não eu não tomei para diminuir tá então eu fiquei em dúvida entre a C e a D porque que vai ser uma que não vai ser outra olha só aqui começa do zero a C começa do zero tá falando que o cara não tem nenhuma nada da substância tomou e voltou a ter nada não é a letra C porque que a letra D tem a substância aumentou e voltou a ter o mesmo tanto tá então a resposta certa é a letra D é a questão que você gasta 15 segundos 20 segundos para fazer análise gráfica olhou tá funçãozinha matou a questão ah voltou aqui professor ó desculpa tá olhou matou a questão 10 segundos 20 segundos questão sobre função essa aqui seria uma questão fácil de função tá a próxima aqui falando que a opção D quer dizer que a gente acertou olha a próxima Paulo emprestou 5 mil reais a um amigo a uma taxa de juros simples de 10 de 10 não de 3% ao mês considere X o número de meses do empréstimo e MDX o montante a ser devolvido para Paulo no final de N meses nessas condições qual dessas representação é a correta para MDX vamos pensar o seguinte é juro simples eu tenho uma quantidade que vai crescendo constantemente em função do tempo e cada mês que passa ela cresce constantemente eu vou pensar sem fazer curva ou sem fazer conta olha só por que que não é letra E tá diminuindo imagina eu empresto meu dinheiro no meio dia ao invés de aumentar ele diminui tipo empresto mil para o cara o cara me paga 800 não existe isso então tá não é a letra E olha a letra A eu tenho 500 ou 5 mil e esse dinheiro sobe 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 pode ser a letra A tem grande chance olha a letra B 5 mil subiu o mês e depois continuou igual a letra B não é sempre vai continuar subindo é um crescimento constante tá olha a letra C 5 mil constante ficou um tempo sem pagar juros e depois começa a subir não no primeiro mês já paga juros já tá subindo então não é essa daí olha a letra D subiu de um jeito daqui a pouco subiu de outro só se mudar a taxa de juros possivelmente é a letra A mas vamos ver com conta como é que seria isso aqui com conta olha lá se eu tô falando juros simples de 3% ao mês e eu sei que juros simples incide sobre o capital tá e é o capital inicial eu calculo uma vez só e todo mês vai aumentar aquilo vou calcular 3% de 5 mil que vai me dar 150 reais por mês tá então se eu tenho o montante ele vai ser o valor inicial que é 5 mil mais 150 reais por mês isso aqui é uma função do primeiro grau uma reta crescente tá porque o A é positivo tá então o que que acontece se é uma reta crescente onde o A é positivo é a opção A tá certinho igual eu tinha falado tá outra questãozinha de função essa aqui entra como média tá bom e você mata assim ó num instantinho beleza vamos ver como é que seria uma questão difícil agora aqui a gente tem uma questão difícil bem difícil de novo ó textão perguntinha e aí a resposta então vamos ver o que ele fala a empresa SWK K desculpa produz um determinado produto X e aqui já tem um E que eu não gosto ele tinha que ter colocado outro nome aqui pra pro produto por quê se ele coloca produto X e aqui na função ele usa X vai confundir você então você vai ter que usar um pouquinho de filosofia tá esse X é esse X mas esse X não é aquele X é outro X porque tá não é o mesmo X esse X aqui é o nome do produto esse X aqui é a quantidade de produto vendido vai ser diferente os dois então o cara escreveu mal pra caramba muda o nome coloca lá produto A produto B X maiúsculo Z produto beta coloca qualquer outra coisa o cara coloca produto X porque é algo desconhecido mas na hora aqui de colocar a unidade coloca X também aí ferra você né olha lá é dado pela equação de uma reta crescente o custo é dado por uma equação de reta crescente então é uma reta a X mais B crescente com inclinação 2 e de variável X inclinação quer dizer é o número que acompanha o X se ele tá falando que a inclinação é 2 eu já sei que a minha funçãozinha vai ser uma reta e ela tem 2X eu só não sei quanto é o B mas logo depois ele fala se não tivermos nenhum produto produzido a despesa fixa é 7 reais a taxa fixa é 7 7 é o valor de B então tipo essa função custo eu já sei que é 2X mais 7 e aí ele fala que a função venda de cada unidade X é dada por menos 2X ao quadrado mais 229,76X menos 441,84 não tenha medo desses números com vírgula então essa aqui é a função venda tá é o valor que ele tá vendendo pela quantidade de produtos aí ele tá falando o seguinte tendo em vista uma crise financeira a empresa fez algumas demissões com isso caiu em 12% o custo de produção de cada unidade produzida nessas condições a função lucro da empresa pode ser expressa como difícil bem difícil tá então você ia ler você ia falar meu Deus você vai ler de novo só essa parte aqui nessas condições o lucro da empresa pode ser expresso como tá eu tenho que pensar no lucro e aí eu vou pensar o seguinte ó se eu vou pensar no lucro eu tenho que pensar que lucro é o que vamos supor que você montou uma empresa que vende boné você compra o boné por 10 e vai vender ele por 25 qual é o lucro que você vai ter bom o lucro que você vai ter é o valor que você vendeu 25 menos o custo que você teve 10 25 menos 10 15 seu lucro é 15 então pensa sempre nisso lucro é venda menos custo então o que eu tô fazendo aqui ó primeiro eu vou fazer a fórmula do custo tá qual que seria a fórmula do custo o custo eu disse que era uma reta inclinação 2 e taxa fixa 7 2x mais 7 essa é a funçãozinha do primeiro grau uma reta inclinação 2 taxa fixa 7 o custo é 2x mais 7 só que ele fala que o custo caiu 12% tá se o custo caiu 12% como é que eu vou calcular o custo total era 100 tira 12% fica o que? 88% então 100 menos 12 88% que é 0,88 número decimal 88% 0,88 ou seja quanto vai ser o novo custo? o novo custo é 0,88 2x mais 7 é 0,88 do custo antigo vamos pensar assim se fosse 100 reais e eu quero calcular o custo novo se teve 12% de desconto seria 88% de 100 reais 0,88 vezes 100 daria 88 reais então é a mesma coisa aqui só que eu tenho uma expressão 2x mais 7 então eu vou calcular 0,88 vezes 2x mais 7 vai fazer o chuveirex aqui 0,88 vezes 2 0,88 vezes 7 você vai chegar nessa fórmula aqui 1,76x mais 6,16 essa é a nova fórmula custo tá cheguei na fórmula custo que já foi difícil agora eu disse lucro é igual a venda menos custo a venda ele trazia que era menos 2x ao quadrado mais 229,76x menos 441 tem lá no exercício então o que eu vou fazer eu vou pegar a venda que é esse cara e vou subtrair o custo que é esse cara aqui tá então o que eu tenho olha lá menos 2x ao quadrado mais 229,76x menos 441,84 menos a função custo que era essa 1,76x mais 6,16 vai fazer aqui vai tirado tirado o parênteses menos com mais dá menos menos com mais dá menos e vai fazer a subtração tá toma cuidado esse cara aqui você não mexe porque não tem ninguém igual esse você tira esse e esse você acrescenta esse ficou menos 2x ao quadrado mais 228x menos 448 tá e aí você vai ver que é a alternativa A gente é um pouquinho mais elaborado tá então o que que fica de lição aqui ó essa regrinha lucro é sempre venda menos custo todo ano ele pede uma questãozinha dessa lucro é igual venda menos custo essa aqui ainda tem um agravante que ele trouxe um custo diferente né você teve que calcular 88% da parada e aí deu um pouquinho mais de trabalho tá e nem trouxe a fórmula do custo você que teve encontrar ele só falou assim ó é uma reta de inclinação 2 então sabia que era 2x taxa fixa 7 então sabia que o B era 7 mas é assim que faz essa aqui é a questãozinha difícil de função então eu mostrei uma simples uma mediana e uma difícil na ordem de grandeza e de dificuldade tá eu vou continuar essa aula de dica mas só no próximo vídeo não deixa de assistir tá bom tchau